E aí galerinha, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como tá trocando de posição aí a lingueta aí de uma fechadura, né? Porque várias vezes as pessoas trocam a fechadura, mas não sabe como trocar de posição essa linguetazinha aqui, ó. Esse vídeo é especialmente aí pra pessoas que querem em casa, né? Trocar a sua fechadura aí em casa. Todos os profissionais já sabem, né? Que já trabalham na área aí, já sabem como é o procedimento. Mas eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque várias vezes as pessoas trocam aí a fechadura, mas não sabem como fazer esse procedimento aqui. Então pessoal, nessa fechadura aqui, ó, ela tem aqui uma pecinha de plástico aqui, ó. Aí, ó, quando puxa aqui, ó, essa pecinha aqui, ó, ela sai do meio aqui da frente dessa pecinha, ó, já vou virar aqui, ó, vocês vejam que ela tá pra cá, ó, ela já sai da frente desse desse eixinho aqui, ó, desse ferrinho aqui, ó, desse ferrinho que vai pra cá, e deixando ele passar pra cá, ó, tá vendo aí, ó, ela já virou, ó, vou voltar ela novamente pro outro lado, ó, aí, ó, segurando aqui, é somente colocar ela pra cá, ó, aí aqui, ó, aí aqui, ela vai girar aqui, ó, já girou, ó, ainda aí, ó, é, em outros modelos, em outros modelos, é, ela tem aqui, um cortezinho aqui no material mesmo, ela tem aqui, ó, ela tem aqui, um cortezinho aqui, ó, e essa partezinha aqui que é recortada, ela desce, é, pressionada pro meio dessa pecinha aqui, ó, e não deixa ele voltar, então nessas que são dessa forma aqui, que tem o corte aqui, e ela desce a pecinha lá pra baixo, pra ir pra frente desse eixinho aqui, ó, é somente a gente pegar aqui com a chave, e puxar ele pra cá, e fazer o procedimento aqui, ó, de virar, e depois que a gente virar, é somente fazer pressão nele aqui de volta aqui, ó, até ele ficar na frente aqui, ó, e não deixar ela voltar mais pra cá, ó, vocês vejam que com ele, sem eu puxar aqui, ó, ele não vai pra lá, ó, pra virar, tá vendo, ó, ele só vai, sem eu puxar aqui, ó, eu vou puxar, ó, tá vendo aí, ó, ó, bem simplesinho, aí, aqui, ó, ela tem, como vocês estão vendo aí, ela tem o mesmo desenhozinho, ó, que vai dar certo quando ela, eu vou tentar virar aqui de frente aqui, vou puxar a pecinha aqui pra cá, e vou colocar ela pra cá, ó, ela tá saindo aqui, ó, ela tá saindo aqui, vou colocar ela pra sair aqui, vendo aí, ó, feito isso, é somente soltar aqui,